Olá! Meditação, preocupação 3. O que significa isso? Você precisa fazer a 1, a 2, se ainda não tiver feito. Vai lá no canal, Sueli Rocha Frequência Teta, e faça as duas anteriores, porque essa está dando o fechamento de um ciclo específico. Pode ser que até algum dia depois eu venha refazer esse ciclo, ok? Então é muito importante isso, tá bom? Hoje, então, é para que você traga esse controle de quando, como, com quem se preocupar. Tudo bom? Então, continue comigo. Vamos lá fazer a meditação de hoje. Tchau! Olá, tudo bem? Vamos conversar sobre preocupação e a imagem sendo uma onda no mar. Então, é muito interessante que agora você já sabe que precisa sempre, para meditar, respirar. Então, vamos dar uma inspirada profunda, mexendo o corpo, onde você está, sem se preocupar. Faça movimentos incomuns. Se você está sentada, de preferência, ou deitada. Respira, e expire, sossegando o corpo. Novamente, inspire, movimente seu corpo. E, expirando, sossega o corpo. Mais uma vez, inspira, mexe, 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 mexe. E para, congele seu corpo. Pés no chão. Sinta todo o seu corpo agora paradinho, sem você fazer absolutamente movimento nele. Feche os olhos. Estique agora a sua coluna, se você não estiver esticadinha. Relaxe seus ombros, abra seu peito. E eu vou convidar a você a sentir o que é contatar nas suas células, nas suas moléculas, nos seus átomos, sensação física, de reconhecer o que é um real prazer que você já conhece quando você consegue realizar algo que você gosta. Como? Ora, simplesmente feche os olhos e sinta agora. Agora, se veja naquela situação em que você realizou algo e lhe deu muito prazer. Pode ser até fazer um bolo, fazer um bife, não importa. Pentear seu cabelo é uma realização. Tomar um banho bem gostoso e relaxante dá prazer ao corpo também. Então, se veja numa coisa bem simples, mas que você sentiu que todo o seu corpo teve prazer. Sinta essa energia agora ampliada do topo da sua cabeça até o seu dedão do pé. Respire mais profundamente. Eu posso ficar preocupada sim, preocupada não. E vá aprendendo com essas palavras. Preocupada sim, preocupada não. Como o seu corpo reage. Isso é muito importante. Nós entendermos a linguagem do nosso corpo. Para que ao tomarmos um posicionamento, ele seja claro pra nós. E à medida que você continua repetindo, preocupada sim, preocupada não. E respirando, você vai observando a sua mente e toda a sua circulação interna. Como é que fica o seu corpo, possivelmente o seu corpo agora está como uma onda, descendo energia à medida que você respira, expira, subindo energia à medida que você inspira. Então tem um fluir. E esse fluir com o qual você se ocupa agora é real. E continue se ocupando com esse fluir. E você vai olhar pra você naquela imagem que você fez da última vez, de você preocupada. Veja como está essa sua imagem agora internamente. Quando você, respirando, diz pra você, preocupada sim, preocupada não. Possivelmente aquela que era muito preocupada, ela deve estar mais calma, mais tranquila, se sentindo mais aceita, sabendo que ela tem um espaço para olhar alguma situação e ter discernimento. Fazer uma escolha com clareza. A autoaceitação é importante nesse sentido. Nesse sentido de poder ter clareza. O que é importante eu fazer, como devo fazer, quando devo fazer e para quem fazer. Muitas vezes nós precisamos nos colocar em primeiro lugar da fila. Observar como nós faremos uma atividade, algo, quando sentir de uma forma prazerosa esse fazer, para depois, então, no momento certo, sentindo essa mesma sensação, isso ser realizado. Perceba seu corpo agora. Perceba seu corpo agora. Amplie essa nova sensação de você estar com você, tendo o controle de estar preocupada sim, estar preocupada não na sua mão. Inspira, expira, observe toda a circulação da sua energia interna. Observe a sua mente. Observe a sua mente. Agradeça ao seu corpo, suportar tanto tempo essa energia contida. Dê mais uma boa expirada, abra os olhos e diga sim. Pegue seu caderno de evolução espiritual e escreva. Eu posso me preocupar sim, eu posso me preocupar não. Data, assino. Sueli Rocha, instrutora de Teta Healing em Curitiba. Um grande abraço de luz e amor. Aguardo você nas próximas meditações para que você cada vez se sinta melhor, melhor, melhor. E o meu canal no YouTube é Sueli Rocha Frequência Teta. Agradeço desde já você o expandir, passando essa meditação para seus amigos que precisarem dela. Ok? E lembrando sempre de dizer a eles que devem fazer as duas anteriores. Até mais! E aí